Fala galera, sejam bem-vindos a Two Plays, eu sou o Sandalias e vamos falar para vocês, vamos falar, só eu estou falando aqui, né, falar para vocês mais uma história das expressões que temos na nossa língua, né, que é o quadro de onde vem, né, hoje vamos falar para você de onde vem a expressão dar com os burros na água. A expressão dar com os burros na água surgiu como analogia aos bandeirantes que buscavam riquezas, mas que deixavam seus animais de carga se afogarem. Acredita que a expressão dar com os burros na água tenha surgido ainda no período do Brasil colonial, época em que os burros e mulas representavam os principais meios de locomoção e transporte por aqui. Era bastante comum o fato de tropeiros escoarem a produção de ouro, cacau e café por extensas distâncias sobre os lombos desses animais. No entanto, a busca desenfreada por ouro e pedras preciosas levava os bandeirantes a percorrer locais isolados e difícil acesso, sem a menor infraestrutura. Assim, devido à falta de estradas adequadas, os burros passavam por caminhos estreitos, regiões alagadas e muitos deles acabavam se afogando. Quando esses animais morriam, deixavam toda a mercadoria dos tropeiros cair na água e se deteriorar. Foi dessa forma que a expressão surgiu. O termo passou a ser usado para se referir alguém que faz grande esforço para conseguir algo e não tem sucesso. Uma analogia aos bandeirantes que buscavam riquezas, mas que dava com os burros na água. Bem interessante essa história dessa expressão, muito usada hoje em dia, que você faz um esforço muito grande e acaba se fudendo no final. Então é isso aí galera, não se esqueça de se inscrever, eu sou o Sandalias e até mais.